Vamos lá gente, Maicão, por favor, hoje é frio, chuva, torcida em peso, como é que você analisou aí a performance do time e se de repente acaba sendo frustrante não sair com a vitória até para presentear o torcedor hoje? A torcida fez uma festa linda como faz normalmente, de costume, é claro que a gente queria a vitória, é óbvio É um jogo que a gente, do meu ponto de vista, a gente fez um primeiro tempo bom, acho que não tivemos muita chance clara de gol mas também não sofremos, e o começo do segundo tempo foi ruim, foi onde a gente tomou o gol, teve outras chances do Goiás e isso custou uma vitória hoje, acho que a gente teve uma reação, conseguimos empate, acho que teve chance para virar infelizmente não saiu, mas a minha avaliação do jogo é essa hoje Maicão, já dá para o Corinthians entrar totalmente na Sul-Americana ou ainda tem que se preocupar com o Brasil? Não, são as duas competições que a gente está disputando, acho que as duas têm importância para nós São torneios diferentes, um mata-mata, outro pontos corridos, a gente precisa somar para a gente conseguir se distanciar mais ainda da zona de rebaixamento, pensar na Libertadores e o foco tem que ser esse É claro que agora vira a chave, porque é um torneio mata-mata, a gente sabe da vantagem que a gente está levando e sabemos que temos um jogo importante para voltar com a classificação Ô Maico, o Corinthians perdendo jogadores importantes nessa janela, saiu o Watson, o Guedes, o Murilo também está com a saída encaminhada Qual que é o impacto dessa situação no elenco? O torcedor fica preocupado, aquele tema que está saindo todo mundo Como que o elenco recebe essa situação? Cara, acho que nós temos que trabalhar dia após dia Acho que se alguns estão indo, os que estão se preparando para dar um retorno positivo para a torcida, para todos Sabemos os nossos objetivos, independente de quem for, quem ficar, o grupo é muito forte A gente sabe que temos uma responsabilidade muito grande esse ano ainda Maicon, destino caprichoso, escolher um menino da base para fazer o gol 500 da história do Corinthians aqui na Neoquímica Arena Qual a emoção de fazer esse gol? E como é que foi, né? Deu até um zum 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 no Vara ali, se foi mão, não foi mão Como é que foi o lance, por favor? Acho que eu fico feliz, né? É uma marca importante, é claro que a gente queria vitória Acho que, sobretudo, as marcas, a gente quer sempre as vitórias Mas é legal, acho que é uma marca importante, é claro que o trabalho continua Ainda tem muita coisa para acontecer esse ano E a gente vai continuar buscando essas vitórias que é tão importante para todos nós Acho que foi um gol diferente, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma tabela com o Renato A bola ainda pinga ali para ele mandar para mim E aí ela vem no alto, acho que foi mais uma reação, um reflexo Eu consegui complementar para o gol, mas acho que foi um gol mais diferente do que caprichoso Maicon, o que esperar do jogo do estúdio antes na terça-feira, né? Ambiente bem hostil ali também, vantagem pequena, mas ainda é uma vantagem importante O que esperar desse jogo? Jogo difícil, acho que jogos contra argentinos lá, sempre bem difícil A gente sabe do ambiente que a gente deve encontrar Agora focar a partir de amanhã neles e ver o que o professor vai traçar Para a gente conseguir voltar com a classificação, que é muito importante para nós Valeu, obrigado Maicon Esse Goiás como o Goiás mais forte que você já enfrentou? Acho que eles têm as qualidades deles Acho que fizeram um jogo como eles vieram propor Acho que, como eu falei, no segundo tempo a gente começou a entrar no jogo que não podia E eles começaram a crescer na partida Infelizmente tomamos o gol e depois para correr atrás é mais difícil Claro que eles têm uma organização muito boa É um time qualificado como todos da Série A Mas em casa a gente precisa fazer os pontos, precisa ganhar E infelizmente hoje não conseguimos Maicon, e qual a sensação de ter feito o gol 500 da Arena Corinthians? Eu fico feliz, acho que é uma marca importante É uma honra para mim, mas como eu falei Acho que eu queria muito mais a vitória com o gol de qualquer outro Para a gente sair com os três pontos que eram os mais importantes hoje Maicon, primeiramente parabéns por ter marcado gol 500 aqui da Nelquímica Arena Eu queria que você fizesse um balanço do segundo tempo do Corinthians Começou bem mal, depois que tomou o gol conseguiu crescer um pouco na partida O que você comenta do segundo tempo? É, o segundo tempo a gente começou mal Não voltamos da forma que estávamos jogando no primeiro tempo Neutralizando contra-ataques A gente começou a entrar nesse jogo de transição E isso favoreceu muito o Goiás, no tanto que eles fizeram o gol Depois a gente precisava correr atrás Teve que se expor um pouquinho A gente sofreu um pouquinho alguns contra-ataques Mas estávamos perdendo em casa, a gente precisava pressionar Acho que a gente faz o empate Depois a gente ainda tem algumas chances para virar o jogo Infelizmente não concluímos Mas é bola para frente agora Terça-feira temos uma decisão E vai ser muito importante essa classificação para nós O gol ali meio de peito, né? Foi intencional ou meio que você estava correndo em direção e a bola veio em você, Michael? Não, foi um reflexo, né? Acho que esperava no chão O passe do Renato pinga antes dele dar o passe e a bola vem no alto Foi mais um reflexo Fico feliz de ter cumprimentado com o gol Foi mais um reflexo do que uma coisa querendo realmente